Aqui estão 20 curiosidades sobre a série Cory na Casa Branca, Cory in the House, focando principalmente na soscunda temporada. 1. Spin-off de As Visões da Haven A série é um spin-off de As Visões da Haven, That's So Raven, onde Cory é o irmão mais novo de Raven Baxter. 2. Mudança de ambiente Ao contrário de As Visões da Haven, que se passava em San Francisco, Cory na Casa Branca se passa em Washington, D.C., na Casa Branca. 3. Elenco principal Kyle Maxter, Madison Pettis, Sophie Martinez, Jason Dolly, Newt Livingston e Mayara Walsh continuaram na sessão da temporada. 4. Participações especiais A série teve várias participações especiais, incluindo estrelas da Disney e personalidades convidadas. 5. Fim da série A segunda temporada foi a última da série, totalizando 34 episódios em duas temporadas. 6. Kyle Massey como Cory Kyle Massey reprisa o papel de Cory, sendo um dos poucos personagens que continuou da série original. 7. Trilha sonora A série tinha uma trilha sonora própria, com uma abertura cantada por Kyle Massey. 8. Primeira série da Disney na Casa Branca Cory na Casa Branca foi a primeira série da Disney Channel a se passar no famoso endereço americano. 9. Personagem de Newt, Newt Livingston Thurse, interpretado por Jason Dolly, era um personagem peculiar que trazia um toque cômico e descontraído. 11. 13.